Valeu galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje eu tô mais uma vez aqui como vocês podem ver no Grand PC Online Mas hoje eu vim mostrar pra vocês uma Kumonomi que veio com update Quando eu fiz o vídeo mostrando tudo sobre update, enfrentando o boss e tudo mais, eu comentei sobre essas frutas No caso veio a Spin, veio a Kiloquilo, veio Gomu Gomu no Mi e também a Sunasuna no Mi Cara, eu vim aqui hoje mostrar essa grandiosa fruta pra vocês, a fruta do crocodile Eu não tô na minha conta, tô na conta do Price, então Price, tamo junto por ter feito essa moral, mano Por ter fornecido aqui a conta, emprestado a conta e financiado esse vídeo O cara tá nível máximo, boladão e tá aqui galera, Sunasuna Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 skills Desert Cutlass, Desert Cutlass Fringe, Desert Flight, Storm, Espada e Railgun, ok? Bom, eu geralmente costumo dizer que as Kumonomi do Grand Peace são as melhores Mas por enquanto eu não sei, eu ainda não vi nada dessa fruta, eu só vi pelo crocodile Só que pelo crocodile não dá pra gente entender direito, tem skills que ele não usa Sendo assim, a gente vai ver aqui tudo e vamos ver se realmente é a melhor ou não Geralmente eu falo a minha opinião Em breve vou fazer vídeo comparando um dos 3 jogos mais famosos que tem atualmente Que no caso é o Grand Peace, Blox Fruits e também o King Peace Então fica ligado no canal, vou fazer vídeo comparando essas frutas nesses 3 jogos Então mano, vai ser um negócio da hora, aí vocês vão poder dar a opinião de vocês no vídeo, beleza? Mas por enquanto aqui vai ser a minha, vamos ver se é interessante ou não Vamos lá, chega de enrolação e bora Desert Cutlass, vou testar nesses civis aqui mesmo Depois vem os NPCs guardas e a gente tenta testar neles, ok? Então calma lá, Desert Cutlass, toma Beleza, pegou, 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 coé civil, coé civil Eita, o civil tá brabo Lembrando, é uma fruta logia, sendo assim a gente consegue ter os efeitos aqui e ficar imune em alguns ataques Toma Cutlass, beleza Eita, ele cancelou meu Cutlass, velho, que safado Vamos lá, vamos ver os efeitos logia Interessante Bom, como é uma fruta nova, o efeito logia dele ainda não tá tão upado Temos aqui os guardas me arregaçando Qual é a guarda? Qual é a guarda? Toma Ah, mano, é aí que complica, né? Porque a gente ataca e os bichos realmente não tão nem aí, cara Ainda me faz uns combos absurdos Mano, eu queria ver mais uma vez, mais uma vezinha só Cutlass, toma Beleza, simplão Veio aqui o Cutlass pra frente, interessante Agora Cutlass, freeze Vamos ver esse aqui, toma Beleza, fiz aqui o combo Legal, 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 interessante Beleza, só vamos Vamos continuar testando aqui os ataques Beleza, quebrou uma defesa aqui do safado Temos agora o voo O voo é daorinha, parece bastante Que o Crocodile faz no anime Tem aqui os efeitinhos, simplões Tranquilos, bem legal, bem legal Mas esse freeze aqui eu achei interessante Ah, olha só Caraca, o bicho saiu voando, cara Que que aconteceu aqui, mano Qual é a distância que esse ataque aqui vai, na real, né A gente tá voando, tá gastando nossa estamina pra caramba Vamos lá Será que dá pra usar isso aqui voando? Acredito que dá, né Toma Beleza, a gente meio que vai pra frente Dá um dash quando usa isso aqui E voando usando isso aqui, como é que funciona? Ah, legal, mano É OP, que ele dá um dano em área depois Quando finaliza o combo Interessante, interessante, cara Voando fica melhor pra gente testar, né Ele pelo menos não regaça a gente Desert Storm Toma Esse aqui acredito que seja o Cerberus É o Cerberus? O que que aconteceu? Eu não vi a tempestade Por conta da tempestade de areia do próprio mapa A gente não consegue visualizar direito aqui, né, cara Não dá pra ver direito Mas eu vou usar esse aqui de novo Toma aí Nossa, toma Tome Beleza Tome Tô gostando, tô gostando Eita, acabou a estamina Agora fedeu Agora fedeu Que tem um exército aqui em cima da gente Tem um exército, cara Nossa senhora Corre Corre que a gente vai morrer A gente vai muito morrer A gente vai muito morrer Meu Deus Meu Deus Eita, a gente bugou Bugou a animação Bugou a animação toda Beleza Eu acho que eles não conseguem subir Eles vão dar a volta Mentira que eles são tão inteligentes assim Beleza Mano, a gente bugou a animação aqui, cara Sei lá o que aconteceu Mas ok, né Ok Agora a gente tem aqui O Espada E o Railgun O Storm Eu jurava que era o Cerberus Deixa eu testar isso aqui de novo Ó, tem aqui a fumacinha Toma Ah, realmente Agora deu pra ver, ó Nossa É forte pra caramba, cara De 10 em 10 em 10 Machuca A propósito Deixa eu ver como é que tá Os status dele aqui, mano Os status dele Tá com 300 Aqui em Devil Fruit Beleza 50 estamina Caraca Mas tá com muito pouco estamina, velho Nossa Eu mesmo tenho 300 em estamina Nossa Mas beleza Caraca Mas tá mais em Sword aqui, né Tá mais em Sword do que Ah, agora faz sentido Agora faz tudo sentido, mano Agora eu entendi Bom Vamos ver aqui O Espada Vamos ver como é que funciona esse Usei Dá pra gente segurar no ar Toma Beleza Então corre Mas o cooldown não é tão alto Então dá pra gente testar de novo Toma Ah, mano Vocês são muito chatos, cara Vocês são muito chatos, velho Toma Storm, então Toma Relaxa o coração aí O Cerberus tá da hora, mano O Cerberus tá da hora Realmente parece uma tempestade De areia, né Não parece, sei lá Não vou falar muita coisa Toma Beleza Ah Esse aqui é o que o Crocodile O Bozo tava utilizando Esse aqui É OP pra caramba, cara E são ataques que o Crocodile Realmente usa, cara Eu já vi ele utilizando, por exemplo Esse espada aqui Beleza E toma Certo, tá Eles estavam em cima de mim Não deu pra pegar, né, cara Mas é um ataque que vai bem longe Vai muito, muito longe Calma aí Afastou Afastou Mas eles também são rápidos pra caramba Eles fizeram uns NPCs rápidos Nossa Calma lá Vem, 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 vem Toma E toma 70 de dano Nossa senhora Esse aqui eu gosto também pra caramba Mas ele cancelou o meu ataque, né Era meio óbvio Beleza Esse aqui vai diretão, cara É uma fruta muito interessante pra PVP, velho Alguns ataques aqui funcionam perfeitamente Na hora de um PVP Vai dar muito certo Ainda mais o voo, cara O voo dela é estilo Mera Mera Então você voa aqui Mano, ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar Para, para, para Você não vai matar, cara Chatão, mano Beleza É uma fruta muito boa pra PVP Ainda mais porque você fica voando aqui Os status dele que não tão muito equilibrado aqui pra fruta, né A mais espadachim Se jogar tudo em estamina Dá pra você ficar muito tempo voando E só atacando de longe, cara Deixa eu ver Voando, eu vou tentar mandar esse espada aqui pra ver o que acontece Será que pega? É, aí ó Já temos uma desvantagem Voando você não consegue mandar esse ataque Mas, pô Você fica no chão Manda o ataque e começa a voar É sucesso, cara É sucesso Tem que fazer outros combos também Pra pegar direitinho Tem todo esse processo pra fazer Mas a animação ficou toda lascada aqui, né, cara Bom Falta agora só o Railgun Que eu já imagino qual seja o ataque E antes de mostrar ele Peço que você deixe seu like Peço que você se inscreva no canal Que é muito importante Beleza Pra você não perder nenhum vídeo Já que eu tô trazendo vários vídeos sobre atualizações do Black Street Do Grand PC E em breve eu vou trazer esses vídeos comparando Fruta que vocês gostam muito Então Fica aí E se inscreve E deixa o like Beleza? Bom Vamos vir aqui nesse NPC mesmo E vamos testar o Railgun Pra finalizar Então Eu vou mandar esse espada Pra ver o alcance Cara Esse ataque vai muito longe Beleza Agora Railgun Ok Nossa Nossa Nossa, cara Eu acho que esse aqui eu já vi O Crocodile utilizando também, né, cara Calma aí Correu Correu Toma Pegou Agora a gente manda esse aqui Pegou Ó Dois combos interessantes aí E manda esse aqui também, né Cara É uma fruta muito boa pra você Que curte um PVPzinho Você que é do PVP, cara É uma fruta muito bem feita Tá maluco Esse Railgun É ainda mais interessante É uma fruta que você consegue usar no ar tranquilamente, mano Pegou o voo aqui, ó Tá tranquilo Manda esse ataque Pegou Ele já dá um dash pra frente A gente manda esse aqui Pegou também Não precisa nem estar muito próximo No ar Já manda aqui o Storm Ele já vai matando Olha isso, cara É uma fruta muito boa pra você farmar também Muito boa pra farmar Se você tiver grudadinho no chão Você manda esse E tá tranquilo Pegou Começa a voar Manda aqui agora Esse aqui Pegou também Cara, olha isso, mano Que fruta animal É muito poderosa, cara Nossa senhora Nossa senhora O bicho ficou invisível Have dispatched to guard Ah, beleza Então ferrou Os bichos chatos estão vindo pra cima da gente Eu vou parar aqui em cima um pouco E assim que eles vierem Daqui de cima mesmo Eu vou mandar Pra finalizar o vídeo O Railgun Pra gente ver O poder completo Mais uma vez aqui Cara Pra ver detonando vários NPCs Mas cadê os Os guerreiros lá Eles não iam vir? Não tô vendo eles Acho que Tá, não tem problema Bom Vamos lá Vamos voar aqui E vamos Encontrar uma galera E vamos mandar esse ataque Certo? Tem um carinha aqui Ah, olha você aqui Todo bugado Vamos lá Vou mandar no meio deles aqui, mano Segurei o ataque Olha isso Parece que eu tô fazendo um Rasengan de areia Interessante Tome Ele puxa E detona 90 De damage, cara 90 de damage Tá maluco Manda esse Eles tão tomando dano aqui Aí você vem Abaixa Manda esse Ah, eu tô sem estamina, cara Não Tô sem estamina Mas beleza Bom, a gente já conseguiu visualizar bastante aqui Agora terminamos uma pose Heroica Cê é louco? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Em breve vou trazer da Gomu Gomu Que também tá muito braba Então fica ligado aí no canal Beleza? É nóis Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou e fui! Tchau Tchau E aí E aí E aí Se inscreva no canal.